galera beleza tamo aqui hoje dia 25 de junho 2016 tamo aqui na frente do museu olímpico em lausanne na suíça vou dar uma filmar uma panorâmica ali pra vocês depois eu desço aí beleza aí chique né até a fonte e aí e aí agora vai ter no rio né e lá Então, um degrau aí com os lugares que já foram feitos as Olimpíadas. Acho que é isso, né? 1556, não sei o que lá. Não sei o que é isso. Esses nomes que estão aí, ó. Tóquio, Sacai. Irinoble. México. Eu acho que é o lugar onde foi feito as Olimpíadas. Ui. Um homem pelado aqui. Montreal, 76. Lac-Pla. Moscou, 1980. Sarajevo. Los Angeles. Aí tem algumas curiosidades aqui. Nas tochas. Os lugares que passou. Bastante verde. Aqui, o fio de chaneiro. Aqui, o fio de chaneiro. Perna torta. Bem legal, hein? As modalidades esportivas. Corrida. Isso aqui é luta. Isso aqui é luta. Mais uma estátua. Ciclismo. É um clima de festa, né? Ano de Olimpíada. Tem mais no degrau escrito. 2014. Foi. Cadê? Vai estar o Brasil aqui em cima daqui a um dia, hein? A próxima aí. Bonito lugar. Chique bacanizado, hein? Aí. Esse é o Museu Olímpico. A vista aqui. Lac-Lemain. Suíça. Lausanne. Capital Olímpico. Olha o Arthur Zanetti aqui. São Caetano do Sul. Bacana, hein? Galera, não vou explorar muito aqui que eu tenho mais algumas coisas para fazer. Vou dar uma parcial para vocês aqui. Vou mostrar um pouquinho. No Museu Olímpico. É muita coisa aí dentro, hein? Chique. Domingo, 25 de junho de 2016. Cidade de Lausanne, na Suíça. Museu Olímpico. E aqui, os Jogos Olímpicos. A coluna. Os anos. A primeira. em Atenas, Paris, St. Louis, Londres, Estocolmo, Humberto, Paris, Amsterdã, Los Angeles, Berlim. Eu tenho dois que não sei por que não tem, porque eu acho que devia ser da... Sei lá. Da guerra, né? A décima primeira, décima segunda, décima terceira não teve. Olimpíadas. Comenta aí para mim por que não teve. Eu não sei. 14 em Londres, 15. Ali vai indo. Roma, Tóquio, México, bonito. Montreal, Moscou, Los Angeles, Calé do Sul. Bem bonita. Muito legal. Água bem limpinha, bem cuidado. Show de bola, hein? Tá aí. Museu Olímpico. Tá bem bonito, bem cuidado. Tem bastantes referências do Brasil, né? A revista vai ter a copa. Na Olimpíada. Fica aí para vocês. Mais um visual aí, mais um videozinho mostrando para vocês aí um pouco do Museu Olímpico. Aqui tem umas pistas, simulando pistas de corrida. É bem grande aqui, viu? Só tá... Marcanizado aí. Valeu, galera. Até depois. Se gostaram, dá um like aí. e curte aí. Beleza? Vou mostrar ali para vocês um pouquinho, ali por dentro, ali. logo de cara que tem a camisa de pé, né? tem slides, tem... muito bacana, né? Tem bastante coisa para vocês. poder comprar aqui nas lojinhas. Eu referi aqui a Olimpíada. Alguns símbolos ali das Olimpíadas. algumas estátuas de modalidades. bastante computador para você acessar na língua que você quiser. camiseta. camiseta. relógios. Ih! As Havaianas. Não sei se não vou levar uma Havaiana dessa, hein? Deixa eu ver quanto que está. 24 francos. Ih! boné. Canecas. Vamos sair então A camisona do nosso ripelé Isso é visão, museu no livro Eu não vou andar lá dentro porque Tô com preguiça Não sei o que você fala aí Alguma coisa de chuva Dançando na chuva Não sei lá que porra é isso aí Valeu galerinha Espero que tenham gostado Dê um joguinho no vídeo, compartilhe Que é o que motiva a gente a fazer vídeo pra vocês Museu Olímpico Suíça, Luzânia, capital olímpico Fechando, fui Tchau, tchau Tchau, tchau